Não falo com aquela mulher Desde o dia da separação Tanto tempo juntos na vida Tudo em vão Nem queira saber o que eu passei E as noites que eu não dormi Nem mesmo o quanto doeu E o que eu senti Um homem não pode sofrer Também não devia chorar Já dizia o grande poeta popular Um homem não deve mentir Nem deve esconder sua dor A dor de sentir que perdeu um grande amor Eu não falo com aquela mulher Desde o dia da separação Tanto tempo juntos na vida Tudo em vão Nem queira saber o que eu passei E as noites que eu não dormi Nem mesmo o quanto doeu E o que eu senti Um homem não pode sofrer Também não devia chorar Já dizia o grande poeta popular Um homem não deve mentir Nem deve esconder sua dor A dor de sentir que perdeu um grande amor E a dor de sentir que perdeu um grande amor Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti